A Vida A Vida Deixa-me os olhos que saem os banais De pobre que não olhas Que eu amo mais Dia, a noite cai severamente Sai guitarra na mão Água e mel na voz Seguramente vai pelas pedras do chão Formosa mata a paz com seu trinar E dizem tocando o que leva a voar Em alças que as cordas dão Todo e qualquer gingão Meu fado é sua canção Canta por mim Viva da rua Não és de ninguém Só diz negando a quem se quer vai Canta por mim também Canta por mim Dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos que saem os banais De pobre que não olhas Que eu amo mais Canta por mim Viva da rua Não és de ninguém Só diz negando a quem se quer vai Canta por mim também Canta por mim Dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos que saem os banais De pobre que não olhas Que eu amo mais Canta por mim Canta por mim